Você precisa tomar uma atitude e uma decisão agora para garantir a correção do FGTS. Eu vou ajudar você, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O FGTS é um direito do trabalhador que ele recebe todo mês e fica depositado na Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro não vem sendo corrigido da forma adequada. E a DI 5090, que já tem a data para julgamento, é dia 20 de abril de 2023, nós teremos aqui uma grande possibilidade de você, trabalhador, receber o seu direito. Mas para isso é necessário que você entre com a ação na justiça. Você pode questionar, poxa, mas se é um direito meu, por que eu preciso entrar com a ação na justiça? É verdade. Vamos entender. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade. A DI 5090, cujo propósito é substituir o índice de correção do FGTS, que na atualidade é a TR e não vem recompondo as perdas inflacionárias. Nós já sabemos que o STF julgou ações semelhantes a esta e deu causa de ganho. Ou seja, reconheceu que a TR não está corrigindo os valores da forma adequada e recompondo a inflação. Nesse sentido, nós temos uma grande possibilidade de ter ganho desta causa no dia 20 de abril. Ocorre que o STF, quando ele julga uma ação direta de inconstitucionalidade, ele vai modular os efeitos. E a modulação dos efeitos pode entrar uma limitação de direito. Como, por exemplo, limitar o direito só para aquelas pessoas que entraram com a ação antes da data do julgamento. Aí você pode ser prejudicado. São dois caminhos que você pode seguir para garantir o seu direito e entrar com a ação. Você pode procurar a Defensoria Pública. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o endereço, o link para acessar a Defensoria Pública em qualquer lugar do Brasil. Mas, de qualquer forma, você também pode buscar isso no Google, digitando Defensoria Pública e acrescentando à sua cidade. Assim, você terá os dados para entrar em contato com a Defensoria Pública, que é um caminho que você deve avaliar se vai percorrer esse caminho ou não. A outra alternativa, e é a que, neste momento, eu estou recomendando, é que você entre com uma ação na Justiça. Por que da minha recomendação? Nós estamos aqui se aproximando do dia 20 de abril, falta pouco tempo, e até lá você terá que entrar com a sua ação para garantir esse direito. Se você tiver tempo suficiente para buscar ajuda da Defensoria Pública, ok, vai atrás da Defensoria Pública. Mas muitas pessoas aqui estão comentando que não tem condição, tem dificuldade, não sabe lidar com essa situação. Aí, o recomendável é que você busque ajuda profissional. Por quê? Para garantir que você tem o direito a receber a correção do FGTS. O direito é seu, mas você precisa garantir. E eu recomendo que você busque um profissional que trabalhe sobre êxito, ou seja, você não vai pagar nada neste momento, só vai pagar depois que a ação for julgada e assim você ganhar a ação. Nesse sentido, nós fizemos uma parceria com uma advocacia que você pode encontrar aqui os dados logo abaixo aqui no primeiro link fixado. Há também um link fixado no primeiro comentário para que você possa entrar em contato e verificar as condições para garantir a ação do FGTS, garantir a entrada da ação e, por consequência, garantir o seu direito a receber a correção do FGTS. Então, não perde tempo, tome a sua decisão. O importante é que você siga um caminho e persista para garantir o seu direito. Agora, comenta aqui o que você achou deste conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Fazendo isso, você vai ajudar essas pessoas a garantir o direito delas também. Talvez você não saiba, mas milhares de pessoas ainda não entraram com a ação na justiça. Estão aguardando a decisão e mal sabem que elas podem ser prejudicadas. Você também não pode esquecer de, além de deixar o seu comentário, também se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Não esqueça também de dar o gostei, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.